Salve, salve, tropinha! Tudo bem com vocês? Estou de volta aqui trazendo informações de Free Fire pra vocês, que é o seguinte, como vocês sabem, né, tropa, a Garena vai trazer aí o espaço de Elite, né, antigo para o Free Fire novamente. Então, galera, se você quer saber mais informações, fica até o final do vídeo, que eu vou estar comentando aí tudo pra vocês e muito mais, tá bom, tropinha? Então, se bora para o vídeo, galerinha! Bom, pessoal, é o seguinte, muitos jogadores queriam ter essa skin aqui, né, do passe de Elite, que foi o primeiro passe, né, que chegou no Free Fire. Muitos jogadores têm, porém outros não. E a Garena, tropinha, vai trazer esses passes de Elite novamente para o Free Fire. Isso mesmo, galera! É, vou soltar aqui algumas novidades pra vocês, né, algumas informações, aliás, pra você entender como vai funcionar, tá bom, tropa? Bom, galera, é o seguinte, a Garena, né, vai realizar diversos eventos, e entre eles, o Galeria de Passos de Elite, onde os jogadores, né, vão poder pegar, né, desbloquear itens dos antigos passos de Elite, tá bom, galera? No comunicado, tropinha, que a Garena soltou, ela fala somente aí sobre a volta dos itens, tá bom? E não é possível aí confirmar pra vocês, né, afirmar de certeza se realmente vai acontecer, né, de ser o passe completo. E possa ser, galera, que realmente, né, a Garena traga aí somente os itens, né, desses passos antigos. E no comunicado, tropa, que ela soltou, ela falou que vai voltar esse mês de dezembro, tá certo? Porém, a data ainda não foi confirmada, porém, nesse comunicado, ela falou somente os itens, né, então vamos torcer, né? Comenta aí, galera, se você acha que a Garena deveria trazer aí os passos antigos, né? E eu sei, né, tropa, que muitos jogadores antigos aí vão ficar meio emburrados, né, porque querendo ou não, somente os jogadores antigos, né, tinha o primeiro passe, né? Então, galera, comenta aí o que você acha, né, dessa decisão da Garena em trazer esses passos antigos aí de volta. Vocês vão pegar todos os passes, né, antigos, né, de acordo com a informação da Garena. O primeiro passe é certeza vindo, né, que é o da Sakura, né, mas aí não se sabe se vai vir o passe aí por completo ou vai ser somente, né, alguma mochila. Enfim, né, tropa, a Garena não foi específica nesse requisito, mas vamos torcer para ela, né, trazer aí os passes completos, né, tropa? Então, essas aqui são as informações, né, que chegaram pra mim, tô repassando pra vocês, tá certo? A respeito da data, a gente não foi confirmado, como eu já falei aqui no vídeo, a gente não tem data definida para a volta aí, mas vai ser num evento chamado aí Galeria de Passos de Elite, beleza, tropa? E ainda não se sabe, tropa, como vai ser, né, pra pegar esses itens, né, aí não se sabe, talvez venha de graça, não sei ainda, tá bom, tropa? Mas assim que surgir mais informações, eu vou estar mostrando aqui tudo no canal, então se inscreva aqui, ativa o sininho, pra quando eu soltar o vídeo, né, tropa, vocês vão ficar sabendo de tudo, tá bom, tropinha? Então, comenta aí o que você acha, deixa aquele likezão, né, pra tá ajudando, e se você é novato, se inscreva, né, pra acompanhar aqui os vídeos que eu solto de Free Fire, tá bom, tropinha? Então, tamo junto, é nóis, e tchau, tchau, rapaziada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho